Olá gente, meu nome é Otávio, eu sou VPOD da ESEC Melo Horizonte, também sou NST Consultant do T1 DCX ou GE e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre como conhecer melhor o seu EP. Primeiramente, por que é importante você conhecer melhor o seu EP durante a passagem dele pelo Customer Flow. Durante a parte de Consideration, especificamente, é muito importante você entender o seu consumidor pra entender qual que é a dor dele, entender como que o seu produto pode sanar essa dor dele e assim facilitar no processo de venda. E mesmo depois do Approved ou se essa pessoa não der Approved, esse tipo de informação pode ser usada pra você traçar determinada pessoa e como atrair ela. Então, você entender de onde aquela pessoa veio, o que ela tá procurando, consegue facilitar muito nesse sentido. Ou mesmo quando a pessoa der Approved, na hora de realizar como que você deve lidar, você e seu time de VD deve lidar com essa pessoa. E aí, uma maneira muito legal de fazer isso é a metodologia de SpinCelling. O SpinCelling é uma metodologia que te ajuda a entender qual que é a dor do seu consumidor e mostrar pra ele que o seu produto é a melhor solução pra ele resolver esse problema. Mas tudo isso é através de perguntas. Então, são quatro tipos de perguntas. Primeiro, perguntas de situação. Depois, perguntas de problema. Depois, perguntas de implicação. E, por fim, perguntas de necessidade que fazem com que ele, o próprio consumidor, chegue à conclusão de que o produto é realmente uma necessidade pra ele. Perguntas de situação. Informação. Basicamente, essa é a hora que você faz a sondagem com o consumidor. É a hora que você junta todas as informações e fatos que você tem sobre ele. E a ideia que é que você realmente entenda qual que é o contexto dele e qual que é a possível dor que você vai atacar. Exemplos de perguntas. O que você tá procurando no seu intercâmbio? Porque ele vai te passar o que ele tá procurando. E aí você vai trabalhar em cima disso. Depois, as perguntas de problema. E aí as perguntas de problema são as perguntas em que você precisa falar sobre os problemas da situação que ele descreveu. E aí é muito importante que você deixe o seu consumidor falar. Que você deixe ele falar sobre esse problema que você tá pontuando. Porque às vezes dá um problema que nem ele se ligou que ele tem. Mas você pontuando e com ele falando você consegue coletar as informações suficientes pra fazer converter essa venda. É muito importante também você ouvir. Essa é a hora que você mais precisa escutar seu consumidor. E aí um exemplo de pergunta. Qual que é a sua fluência em inglês? Então aí ele vai falar. Eu sou fluente ou o inglês é básico, intermediário. E aí como que você vai lidar com essa situação? Pergunta de implicação. Agora que você já identificou qual que é a dor do seu consumidor, seja ela qual for, é a hora de você mostrar que o seu produto é a melhor maneira de resolver esse problema. E fazer com que ele reflita sobre isso também. Essa é a hora que você fala um pouquinho mais, que você explica um pouquinho mais. Então um exemplo desse tipo de pergunta. Você acredita que você desenvolver sua fluência em inglês de uma maneira prática pode te beneficiar no mercado? e aí você já começa a agregar valor em cima do seu produto e o consumidor já começa a refletir. Será que realmente isso não é uma necessidade pra mim naquele momento? Depois, por último, são as perguntas de necessidade. E aí nas perguntas de necessidade, agora que você já entendeu seu consumidor, já entendeu qual que é a dor dele e agora que você já pegou e já passou pra ele uma solução, é hora de você validar essa solução. É hora que o consumidor vai dar a resposta pra você se aquela solução realmente faz sentido pra ele ou não. Um exemplo. Então, você ir pro Egito, desenvolver um projeto numa startup, viver num país que a língua mais falada é o inglês e em um país onde você consegue achar excelentes oportunidades, é a melhor maneira de você se desenvolver, certo? E tá vendo? Você, durante todo esse processo, você construiu um flow com o seu consumidor e no final, ele mesmo vai chegar à conclusão de que aquilo é o melhor pra ele. Só que através de perguntas. Então, você não está impondo nada pra ele, é ele que tá respondendo pra você. Top! Então agora, você vai pegar aquele seu amigo que está assistindo esse vídeo junto com você e vocês vão praticar um pouquinho. Você vai fazer o papel do vendedor e o seu amigo vai fazer o papel do consumidor. E aí você vai aplicar o o Spin Selling nele. Top! E depois disso, vocês vão trocar. E a ideia é essa, é que vocês pratiquem e que vocês realmente façam com que isso vire uma coisa natural. O Spin, ele precisa ser praticado pra virar, pra ser uma coisa natural, pra não ficar uma coisa forçada. Pratique isso, não só agora, mas enfim, durante a vida. E aí algumas dicas que eu dou pra vocês. A primeira é, seja amigo do seu consumidor. vendedor. Amigos, vendem mais do que qualquer consumidor, do que qualquer vendedor, desculpa. A outra dica, você quer ser um bom vendedor, pratique. E aí, muito voltado pra essa última parte aqui, pratique muito, porque é isso que vai fazer você ser um bom vendedor e crie aí, né, e converter muito. Estude. Então, existem milhares de metodologias de como vender. Existe o Spin, o CVBA, enfim, inúmeras coisas e vocês conseguem achar isso na internet facilmente. E por último, se divirta. Vender é muito divertido. Trabalhar com pessoas é muito divertido. E se você transformar isso numa coisa amassante, você não vai conseguir tirar o melhor resultado disso. É isso, gente. Muito obrigado. Aqui do lado tem, enfim, meu contato. Qualquer dúvida ou feedback que vocês tiverem, é só vocês me falarem. Ok? Tchau, tchau. Tchau.